Prepare-se para viver esta fantástica aventura com toda a magia de um clássico Disney. Pocahontas em vídeo. Ele é aqui! Não! Não viva por aí! Um filme repleto de ação e aventura na luta de duas culturas diferentes. Não viemos aqui só para olhar. Vamos torcer para que eles não pretendam ficar. Senhor, para não deixar que esses nojentos perturbem a nossa missão. Como surpreendente encontro de dois mundos em um só destino. Menos. Pocahontas. Já ouviu um lobo ivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir... Olá, John Smith. A Álvaro falou comigo. Então fale com ela. E é bonito. Pocahontas em vídeo vai levá-lo ao maravilhoso mundo da animação Disney. Um mundo de humor e diversão com personagens adoráveis... E músicas inesquecíveis. A Álvaro falou com personagens adoráveis... Sempre lá na curva o que é que vem. Quero saber... Lá na curva o que é que vem. Eu só vou ver... A vida voar, quero entender... O que é que vem lá na curva o que é que vem. Complete sua coleção com este sensacional clássico Disney. Tenha Pocahontas em vídeo para sempre.